Olá, vamos falar sobre a chamada Era Vargas. Trata-se de um período que pode ser dividido em três partes, de 1930 até 1937, de 1937 a 1942, quando são promulgadas as leis trabalhistas, e 1942 até 1945, quando Vargas é deposto. Quando Getúlio Vargas assume o poder, imediatamente nós não temos uma nova Constituição. Vargas vai protelando a elaboração, a convocação de uma Constituinte, o que leva os paulistas a uma revolta. Como vemos nesses cartazes, a chamada Revolta Constitucionalista é uma tentativa de fazer com que apressasse a chamada para Constituinte pelo governo Vargas. Trata-se de uma guerra civil, ou seja, paulistas contra o governo Vargas, o que fez com que essa revolta se prolongasse durante meses, várias pessoas morreram e Vargas naquele momento se viu relativamente fragilizado. Vários paulistas foram convocados e muitas pessoas doaram valores para que a guerra fosse mais ou menos simétrica, ou seja, as tropas governamentais pudessem fazer frente, não fazer frente para os paulistas que estavam numa situação quase que de guerrilha. Bom, Vargas, portanto, ao promulgar a Constituição em 1934, a grande questão é que, ao invés de um novo presidente assumir, o próprio Vargas é candidato, ele, como nós vemos nessa charte, ele assume o poder, dessa vez através de uma eleição indireta, e isso faz com que as eleições de 1934 passem até 1938, ou seja, Vargas permanece no cargo desde 1930 e ele iria até 1938. Além disso, outra revolta surge, o que é chamado de intentona comunista, o Prestes, aquele mesmo Prestes, da chamada coluna Prestes, que denunciou as condições sociais e políticas brasileiras na década de 1920, retoma agora com uma nova revolta. Essa, na verdade, seria um levante comunista, ou um levante popular liderado por um comunista. O movimento é debelado, o próprio Vargas se vê numa situação mais confortável, porque ele vence a rebelião e o Prestes é preso. É isso, vamos continuar a falar sobre o período Vargas. Obrigado.